Se você chegou até aqui no nosso curso de ciência de dados, não desista, porque agora a coisa vai começar a ficar muito divertida. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar sobre o tópico de classificação. Esse tópico é parte de um curso de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia, que eu estou dando em conjunto com o Celso, o Lourdes e a Paula. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você os assista antes desse. Então a gente vai retomar um ciclo que a gente estudou aqui, que é um ciclo de ciência de dados. O ciclo que a gente deve seguir para trabalhar com ciência de dados. E aí a gente tinha visto em vídeos anteriores, essa parte sobre definição do objetivo, coleta e gerenciamento de dados. E o foco desse vídeo, como foi de um vídeo anterior a esse, é nessa parte onde a gente vai construir um modelo, e aí eu introduzi no vídeo anterior o conceito de modelo estatístico, para poder desenvolver tarefas de ciência de dados, análise de dados, etc. Então, no caso da classificação, qual é o nosso problema central? Dado um indivíduo, a que classe esse indivíduo pertence? Esse é o problema, que eu vou detalhar um pouco melhor nesse desenho aqui embaixo, onde você imagina que você tem um indivíduo que vai ser representado por um conjunto de atributos que o descrevem. E você vai passar esse indivíduo por um modelo de classificação, e a gente vai aprender hoje a construir um modelo de classificação, como é que ele funciona, e a saída vai ser um rótulo de uma classe. Então, eu classifico esse indivíduo. Tem vários exemplos que eu poderia dar para vocês sobre cenários onde você vai aplicar uma classificação. Por exemplo, nos seus e-mails, você pode ter um classificador que vai classificar os e-mails como spam ou não spam. Então, a gente está falando de uma classificação que a gente chama de binária. Eu divido em duas categorias. Um outro exemplo de classificação binária pode ser, eu peguei uma imagem de uma ressonância magnética, e eu quero classificar um tumor como maligno ou benigno. Duas classes. Mas eu também posso ter classificações onde eu tenho múltiplas classes. É uma classificação multiclasse. Por exemplo, eu tenho imagens de telescópios de galáxias, e eu quero classificar como elíptica, espiral, irregular, e aí é uma classificação multiclasse. Em cada um dos casos, eu tenho o que a gente chama de features, que vão ser aqueles valores ou aqueles atributos que vão ser considerados no nosso processo de classificação. Aqui um exemplo interessante que eu trouxe, porque eu gosto de como ele criou as várias chamadas features, para classificar vertebrados. Então, você vê aqui, ele escolheu aqui, temperatura do corpo, cobertura da, você tem, o que tem na cobertura da pele, se, como é que é o nascimento da prole, se é aquática, se é aérea, se tem perna, se hiberna, e aí ele classifica aqui dentro dos mamíferos. Então, a ideia é essa, você tem um conjunto de classes. Tem vários métodos para você fazer classificação. Aqui estão alguns deles listados, essa não é uma tentativa de fazer uma listagem exaustiva de tudo que existe. Então, e desses métodos que vocês estão vendo aqui à esquerda, a gente vai falar nesse vídeo especificamente, sobre o método de árvores de decisão. Os métodos, eles podem, eu estou dividindo aqui em grupos, existem os métodos que são chamados de base, que são métodos que são métodos de classificação, e tem aqueles que a gente chama de ensemble, que eles juntam classificadores para poder trazer um resultado de classificação desse agregado, muitas vezes usando técnicas de votação, outras coisas assim, para tirar o resultado desse agregado de classificadores. Então, nesse vídeo especificamente, a gente vai escolher as árvores de decisão. Por que nós vamos escolher as árvores de decisão? Por uma questão didática. Então, no fundo, as árvores, elas são um excelente exemplo para você entender elementos que estão envolvidos no processo de classificação, como você deve trabalhar, etc, etc. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com a abordagem de aprendizagem de máquina supervisionada. O que quer dizer isso? Então, a gente vai escolher ali uma abordagem para mostrar árvores para vocês, em que a gente vai construir uma árvore a partir de um conjunto de dados de... Então, você imagina que você tem uma fonte de dados, você vai ter um conjunto de dados que você vai chamar de treinamento, e esse conjunto vai ser usado para montar, para fazer essa árvore, que vai ser uma árvore para classificação. Tem um outro conjunto de dados que eu vou deixar separado, e a gente mencionou isso na última aula, né? E esses dados, eles não vão ser usados no processo de construção da árvore. Eles não fazem parte desse processo que eu estou chamando de treinamento, não é? E eles vão ficar separados. O que vai acontecer? Vai sair desse conjunto, não é? Uma árvore, chamada árvore de decisão, que eu vou usar para fazer classificação, tá? E aí, eu vou pegar esse conjunto de dados que eu deixei separado, e posso usar ele para verificar se o meu modelo está adequado. Uma vez que eu verifiquei que ele está adequado, o meu modelo vai para a produção, tá? E a gente vai ver que a gente pode usar, por exemplo, como eu mostrei acima. Ah, eu posso usar ele para classificar os e-mails, não é? Como spam ou não spam, ou eu posso usar para outras coisas. E aí, no caso, no momento que ele está na produção, ele vai usar os dados que estão vindo no momento da execução da aplicação. Aqui, a gente vai pegar um exemplo para trabalhar nesse vídeo, que é um exemplo fictício que eu criei, que é o Zumbi Health. E nesse exemplo fictício, a ideia é diagnosticar zumbis baseados nos seus sintomas, certo? Será que diagnóstico pode ser considerado uma tarefa de classificação, certo? Se eu conseguir fazer o que eu fiz aqui, nesse modelo, que é estabelecer um conjunto de diagnósticos, não é? Infecção bacteriana, baixo déficit, essas vão ser as minhas classes, não é? E eu conseguir um conjunto de sintomas, não é? Que a partir desses sintomas eu consigo, então, alcançar esses diagnósticos, eu posso transformar isso em um problema de classificação. Eu estou representando esses dados aqui de uma forma que fica mais adequado para a gente fazer o estudo desse modelo de construção de uma árvore de classificação. Então, eu peguei cada uma das... Eu criei colunas que eu chamei de features, e aí dei a essas colunas valores. Por exemplo, uma das features é paralisia, não é? E o valor é verdadeiro ou falso, não é? Cor da língua, vermelha ou amarela. Se ele perdeu membros, se ele teve dor no peito, se tem um dedinho tremendo, e se ele está com raiva severa. E aí, no final, eu tenho uma coluna que mostra o diagnóstico para aquela situação. Eu quero considerar esses meus dados como o que eu vou chamar de dados de treinamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou usar esses dados para construir o meu modelo, que é uma árvore. Então, agora vamos falar o que é uma árvore, não é? É essa árvore de decisão que a gente vai usar como base. Então, a árvore de decisão é uma coisa que já existe há muito tempo, tá certo? E não necessariamente ela é construída por um modelo de aprendizagem de máquina. Você pode ter uma árvore de decisão que foi construída por pessoas para, por exemplo, ajudar por exemplo, profissionais e saúde experientes para ajudar pessoas que queiram aprender a fazer o diagnóstico como ele vai seguindo a tomada de decisão como você pode ver aí nessa árvore que foi construída aí onde você pode ir vendo certos sintomas e na medida que você vai dizendo sim, não, tem isso, não tem aquilo no final você chega num diagnóstico. Vamos ver em mais detalhes como é que é a estrutura e o funcionamento dessa árvore. Então, a gente tem aqui nós que ficam que não são folhas que são nós que vão ser usados para decisões. Então, a gente vai ter ali uma feature e a gente vai ter um ramo que tem um valor outro ramo pode ser binário dois ramos mas podem ser mais depois eu vou mostrar isso mas eu vou ter ramificações com valores de atributos então, por exemplo Trembling Finger é uma daquelas features e aí se ele tiver Trembling Finger ele vai para um lado se ele não tiver ele vai para o outro nesse caso específico ele alcançou uma folha não necessariamente ele precisa alcançar a folha logo geralmente as árvores não são tão pequenas assim elas podem ter mais ramificações embaixo mas nesse caso ele alcançou um valor que é um nó folha e aí nesse nó folha ele tem a classificação final que aí está é o ByteDeft aqui eu também tenho um outro exemplo aqui eu para o lado direito se ele não tiver o dedinho tremendo ele caiu em uma outra decisão uma outra feature que é a cor da língua e aí se for amarela ele cai nessa folha onde ele tem o diagnóstico de infecção bacteriana se for vermelha ele vai cair para um outro vai continuar na árvore decisão etc etc então essa é a ideia tá certo então uma árvore de decisão eu acho deixa eu deixa eu dar uma descida aqui ela vai ficar uma coisa assim ó tá vendo ela vai ficar uma árvore grande onde eu vou descendo os nós tá essa árvore ela está pendendo somente para a direita mas não necessariamente é assim que ela funciona tá certo e é nas pontas então eu tenho esses diagnósticos certo aí agora é eu quero ver com vocês como exatamente esse processo funciona ou seja como é que eu uso uma árvore de decisão não é para fazer uma classificação então vamos começar assim ó eu tenho aqui vamos imaginar que eu tenho um caso onde eu tenho um paciente um zumbi hot donut que ele tem um conjunto de sintomas tá certo e eu quero usar essa minha árvore que eu estou considerando uma árvore pronta daqui a pouco eu vou explicar como é que você constrói a árvore mas por enquanto nesse momento você vai considerar como ela pré-existente certo e eu quero usar ela para classificar hot donut e essa classificação vai ser o diagnóstico certo bom então o que eu vou fazer na raiz da minha árvore eu tenho o primeiro feature que é trembling finger que aqui está no então ele vai olhar esse primeiro essa primeira feature e vai para o caminho do no certo aí ele vai olhar a segunda tom color e yellow vai por esse caminho aqui certo aí ele chegou então no folha o que significa que ele chegou numa classificação que é o meu diagnóstico bacterium infértil então ele conclui nesse caso aqui usando essa árvore de classificação que hot donut tem bacterial infértil e é assim que funciona o processo tá nessa árvore de decisão é a questão aqui é eu mostrei a árvore pronta mas como é que eu cheguei nessa árvore como eu construí o modelo da árvore tá certo aí a gente vai lembrar aquele diagrama que eu mostrei lá em cima eu tenho um conjunto de dados de treinamento e eu vou usar esse conjunto de dados de treinamento para ir montando a árvore como é que isso acontece bom eu vou mostrar um algoritmo que se chama particionamento recursivo ou Hans algorithm como é que esse algoritmo funciona ok então o que você tá supondo aqui comigo é o seguinte eu tenho um conjunto de dados de treinamento e a minha árvore ainda não existe então o que eu tenho eu vou começar com uma um estado inicial da minha árvore que é um nó folha só que tem todos todas as classificações vocês estão vendo lá embaixo então ela tem byte déficit virar infection tá tudo junto num único nó eu peguei todas as classes e coloquei no nó só a minha meta agora é ir fazendo o que a gente vai falar de partição recursiva a gente divide subdivide 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 vai se transformar em dois nós por exemplo como? bom primeiro eu vou eu tenho que escolher um atributo e um valor por enquanto eu não vou falar o método para escolher o atributo daqui a pouco eu falo espera aí você imagina que eu apliquei um critério x, y, z pá e escolhi trembling finger como sendo meu atributo que eu vou usar para fazer o particionamento isso significa o seguinte trembling finger tem dois estados true e false todos os true levam para o byte-deft bonitinho isso foi intencional porque é uma questão didática daqui a pouco eu vou mostrar que nem sempre é tão simples assim então o que significa que para quem tem byte-deft e true ele vai gerar uma categoria esquerda somente com byte-deft tá vendo então trembling finger agora eu particionei eu peguei o bonó chubá dividi em dois nós e criei uma raiz que é trembling finger e se ele tiver dedinho tremendo ele vai ter byte-deft porque todos os true levam a byte-deft a classe byte-deft certo se for falso ele vai para o que sobrou que são todas as outras classes ok eu fiz o primeiro primeiro particionamento e agora eu vou reclusivamente pegar esse nó da direita e subdividir o da esquerda eu já tenho somente uma classe então eu meio que cheguei ali onde eu queria naquele nó agora eu vou pegar um outro atributo que é o atributo tongue color novamente daqui a pouco eu explico como é que eu cheguei nele e aí eu tenho dois grupos red e yellow certo? bom dos yellow eu só vou pegar aqueles cujo trembling finger o dedinho tremendo é falso porque você tem que lembrar que esse grupo que eu estou olhando reparticionando agora é o grupo daqueles que estavam do lado do no certo? então é só os que tem falso e isso me leva a elementos da classe bacterial infection como você está vendo aí então esse nó aqui de baixo agora ele vai dividir em dois subs nós certo? um lado eu vou ter o yellow que é uma das características e vai ter o bacterial infection porque todos os que tem língua yellow nesse subgrupo levam a bacterial infection e do outro lado que é o red ficou o restante tá? claro que eu estou fazendo um exemplo extremamente comportado mas nem sempre é comportado vamos dizer que o meu critério me levou por alguma razão ao chest pain certo? o que vai acontecer com o chest pain? o chest pain ele pode me dividir em grupos como é geralmente o meu critério não vai fazer isso eu vou explicar porquê mas aqui é só para vocês entenderem que nem sempre é perfeitinho assim como vocês estão vendo às vezes você não consegue de cara logo dividir então é de um lado eu vou ter ali um grupo de elementos do outro lado eu vou ter um outro grupo de elementos tá certo? eu divido por exemplo o grupo ali no meio então a árvore nem sempre é dividida certinha do jeito que eu fiz ali apesar de que sempre que é possível vocês vão ver que ele vai fazer isso por causa dos critérios que eu vou explicar daqui a pouco dividir em uma classe pura que é como a gente chama então antes de mostrar como ele faz a escolha eu queria mostrar para vocês que a árvore ela é flexível bastante para atender vários cenários você está olhando aí eu só usei um cenário comportado onde eu tenho categorias ali mas será que eu poderia usar com números com valores contínuos números originais classes binárias sim eu posso e outra coisa eu posso fazer árvore não necessariamente as árvores são binárias eu posso ter estratégias de árvores que eu vou ter vários caminhos certo então primeiro imagina que eu tenho três estados solteiro divorciado casado eu posso decidir construir uma árvore onde eu tenho três ramificações uma para cada estado ou eu posso decidir construir uma árvore que é sempre binária e alguns algoritmos escolhem sempre o caminho da árvore binária e aí se eu quiser usar uma árvore binária obviamente a minha divisão vai ter lá sei lá casado de um lado solteiro divorciado do outro e assim por diante tá bom é a outra questão que a gente pode fazer é é bom isso eu já tinha mostrado né que eu posso usar as partições com valores distintos e eu posso e eu posso também usar partições com combinações diferentes por exemplo eu posso combinar pequeno com médio isso é uma decisão minha e large com extra large por exemplo e aí eu posso fazer combinações para por exemplo levar uma árvore binária certo uma outra forma de lidar com a questão é quando você tem valores que são contínuos porque aí você não tem categorias você pode e você consegue analisando os dados mas eu não vou entrar em detalhes nisso aqui agora é criar categorizações do tipo a é aqueles que tem menos de 80 mil são um grupo e aqueles que tem mais de 80 mil são um grupo se o campo que eu estou avaliando é um valor certo ou por faixas de valores tá certo você vai tendo subgrupos por faixas de valores então isso é para mostrar para vocês que a árvore apesar de você a gente ter começado trabalhando com elementos categóricos ela é flexível bastante para você adaptar para outros cenários agora a gente vai para o famoso critério de split o que é o critério de split é o critério que eu vou escolher para fazer a divisão aquela divisão aquele particionamento que eu fui construindo então eu mostrei aleatoriamente atributos que eu fui escolhendo ali mas tem que ter um critério para escolher o atributo para ficar uma árvore não é que me leve a boas decisões como é que eu faço isso bom a medida que eu vou usar aqui se chama medida de impureza e a gente pode entender intuitivamente a impureza se a gente fizer um paralelo com o que a gente vê no mundo real por exemplo o que é uma água pura quando você só tem água né o que é uma água um pouco impura ah se eu tiver um pouquinho de sujeira ali ela é água mas é um pouco impura e o que é uma água bastante poluída se eu tiver metade água metade terra ela está bem suja essa água então é um pouco isso que eu quero alcançar só que nas minhas classes a ideia básica é o seguinte se no processo de construção de um nó eu consigo num nó imagina imagina um cenário simplificado em que eu tenho só duas classes certo bacteria infection e vírus infection tá ok se eu consigo um nó botar todo mundo que é bacteria infection e nada do outro eu tenho o que a gente vai chamar de máxima pureza é a minha meta é o que eu quero no nó porque ele vai conseguir chegar ao valor final se eu conseguir ter nove de bacteria infection e um de vírus ele tem uma pequena impureza porque ele é basicamente bacteria infection e tem uma pequena impureza que é o vírus se for meio a meio é como se fosse metade água metade terra ela está completamente impura está bagunçado e nesse caso das duas classes é o meu pior cenário porque note que eu estou falando aqui não são de dois nós não é dividir metade é no mesmo nó na hora que eu fiz o split se naquele nó eu tenho metade bacteria infection metade vírus infection eu tenho uma então a nossa meta é alcançar a pureza de cima né e evitar a impureza de baixo é isso que eu quero porque o de cima é o cenário mais perfeito da classificação e é por isso que eu digo que há uma tendência de ele ir naquele caminho que eu mostrei inicialmente em que ele vai tentar achar uma classe pura certo bom para saber para medir a pureza não é tão fácil eu mostrei um exemplo simplificado mas na prática você vai ter vários atributos você tem várias classes e como você mede isso então tem índices eu vou mostrar dois para vocês um se chama gene index tá esse índice ele foi derivado de um índice usado para analisar a inequalidade de classes sociais né e nesse índice o valor máximo que é um indica que as classes estão distribuídas igualmente entre si certo é então há uma divisão igualitária entre as classes naquele cenário naquele nó certo para o nosso caso note que eu não estou falando distribuição de renda social eu estou falando do nosso caso o nosso caso esse é o cenário que a gente menos quer a gente não quer isso porque é aquele cenário que eu falei de impureza que é metade e metade então é misturado é o que eu não quero o mínimo é quando você tem todo mundo pertencendo a uma única classe certo que é o quando o gene chega no zero que é o melhor cenário para a gente porque eu tenho o máximo de pureza eu consegui ter uma classe só alguns algoritmos de construção baseados em árvore de decisão eles usam esse tipo árvore de classificação eles usam esse tipo de abordagem aqui tem um pouco como é que você calcula o gene índice eu não vou entrar em detalhes mas ele é baseado é bom na probabilidade daquele daquele elemento ao ser escolhido tá certo é contra a probabilidade é aqui aqui se você olhar aqui o PI é a probabilidade daquele item ser escolhido vezes aqui é a probabilidade né dos outros a soma da probabilidade dos outros que é a probabilidade dele não ter sido escolhido e se você imaginar que você tem j classes porque no nó você vai ter j classes então você vai fazer o somatório desse índice para cada um dos elementos da classe então eu não vou entrar nos detalhes matemáticos mas assim você vai chegar nessa equação aqui que é o que a gente chama do gene índice certo depois você tem um outro índice que eu vou mostrar para vocês que é o do ganho de informação é o ganho de informação ele é uma medida que é o inverso da probabilidade certo o que quer dizer isso isso é uma métrica da ciência da informação ela quer dizer o seguinte quanto mais quanto menor a probabilidade de alguma coisa acontecer mais informação eu ganho você vai entender isso pelo exemplo tá certo se a coisa for mais provável de acontecer você tem menor ganho isso é adotado por algoritmos como o ID3 e o C45 vamos imaginar isso é um exemplo intuitivo para você entender que você está olhando por uma janela tá certo e você está vendo alguma coisa e alguém que está do seu lado que não está vendo a janela pergunta o que você está vendo e aí eu respondo para essa pessoa eu estou vendo alguma coisa qual é a probabilidade se ele sabe que eu vejo qual é a probabilidade de eu estar vendo alguma coisa 100% porque alguma coisa é um termo genérico que serve para qualquer coisa quanto eu ganho de informação nada se eu disser eu estou vendo uma pessoa a probabilidade diminui porque podia ser um cachorro podia ser um passarinho mas é uma pessoa então diminuiu a probabilidade em relação a qualquer coisa então eu ganhei mais informação se eu estiver dizendo que eu estou vendo as drubal pela janela a chance é ainda menor em relação a qualquer pessoa então eu tenho mais conteúdo de informação então é por isso que quanto menor a probabilidade mais informação eu estou ganhando e aqui está uma é o cálculo do 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 information do ganho de informação vai ser baseado no cálculo da entropia que está expresso nessa equação aqui em cima que eu não vou entrar em detalhes bom aqui eu tenho um gráfico e eu gosto desse gráfico para explicar um conceito né eu esqueci de botar referência aqui tá mas daqui a pouco eu falo com a referência é onde o autor compara é três medidas de cálculo de impureza a gene que eu mostrei a entropia e uma terceira que é baseada no erro e o que ele mostra aqui que é interessante é o seguinte essas medidas elas se comportam da mesma maneira em que sentido quando eu tenho todos imagine que esse cara que você está vendo aqui à esquerda é um nó certo quando nesse nó eu tenho todos os elementos de uma classe e nenhum da outra classe imagina que eu trabalho só com duas classes as três medidas ou as medidas de pureza que eu tenho chegam no valor mínimo que aqui eu estou representando por zero tá é quando você tem nenhum elemento de uma classe quando você tem a coisa dividida igualitariamente tá certo as medidas chegam no valor máximo que eu falei lá no Dini que era 1 mas é o valor máximo na verdade que aqui está mostrando o meio então quando a distribuição é igualitária essas medidas chegam no seu valor máximo tá certo é e então está igualmente dividida que é o mais impuro que eu não quero quando eu tenho uma pequena impureza aí você vai ter valores intermediários tá certo aqui ele fez um gráfico esse autor aqui que é o que também é o da página anterior aqui ele fez um gráfico onde na horizontal eu tenho é é num extremo se todos os elementos pertencem a uma classe nesse extremo no outro extremo imagina que eu tenho aqui no horizontal a classe A e B se todos pertencem a classe A eles estão no extremo A num extremo se todos pertencem a classe B eles estão no outro extremo não é e na vertical eu tenho a minha medida de vamos chamar assim de impureza que eles classificam então vocês estão vendo que todos eles quando você chega quando você parte do zero quando você chega exatamente na distribuição igualitária aqui né você chega nos valores máximos e se todos são da outra classe você chega no zero então vocês estão vendo que apenas são técnicas diferentes que podem ter cenários diferentes podem ser melhores para situações para cada situação mas elas medem aproximadamente a mesma coisa e aí uma vez você tem a medida como é que você faz para escolher a distribuição dos nós então o que você vai fazer você tem o grau de impureza vamos chamar assim do nó pai dado o nó que você vai fazer o split tá certo aí você vai analisar os vários cenários onde você vai escolher um atributo tal vai fazer a divisão e aí você vai calcular a impureza dos filhos que é uma impureza com pesos tá certo como é que funciona isso na verdade é um cálculo que eu não vou mostrar aqui os detalhes mas basicamente você vai somar as impurezas dos filhos usando pesos de acordo com a quantidade de elementos que cada filho tem isso vai dar um somatório tá certo e aí a expectativa é que o filho tenha um ganho em relação ao pai tá e aí como você vai ter vários candidatos porque você pode escolher vários atributos diferentes você vai escolher aquele que vai te dar o maior ganho quando você subtrai do pai para o filho aquele que te der o maior ganho você vai escolher aquele ali com o seu critério tá certo ou seja aquele que tem menor impureza no total pesado com os pesos depois de fazer o split tá certo eu quero chamar a atenção que tem várias outras questões que eu não tratei aqui eu tratei as árvores de uma forma muito simplificada dado o contexto tem questões que por exemplo eu tenho que definir o critério de parada tem critério simples como por exemplo o nó já tem elementos só de uma classe aí eu já sei que eu posso parar ali tem outros critérios de parada mais complexos essas não são as únicas estratégias tem várias outras estratégias eu fiz só uma visão simplificada para vocês entenderem o que comporta um cenário de classificação e agora eu vou pegar um software chamado Orange para mostrar para vocês um exemplo plástico eu escolhi o Orange Por que? Porque eu não estou considerando o Orange aqui talvez a ferramenta que você vai usar para você produzir sua aplicação final a gente tem mostrado exemplos aqui usando o Jupyter Notebook que dá para você fazer isso no Jupyter Notebook mas eu vou deixar isso como material complementar por que? Porque tem vários detalhes técnicos de codificação que não daria tempo de mostrar no vídeo o Orange ele é interessante porque ele é uma ferramenta visual não é? ela é baseada no Python e ela usa uma estratégia de workflows que são como se fossem atividades e você consegue visualmente ver as atividades se ligando e transferindo dados uma para outra e ela é excelente para prototipação e vai ser muito bom para eu mostrar um exemplo prático aqui na aula visualmente prototipando rápido então eu diria que você pode adotar o Orange para fazer prototipagem se você quiser até a análise exploratória e depois você pode implementar o algoritmo final no Jupyter tá certo? e aí eu vou mostrar o exemplo do Zumbi Hells no Orange certo? então para mostrar o exemplo eu vou a gente tem aqui lá no site a gente tem no site da disciplina eu criei aqui na parte de tutoriais eu criei aqui um você vai ver o link do site da disciplina depois nesse vídeo você vai ter o link eu criei uma pasta chamada Orange e aqui dentro tem um arquivo do Orange que você vai carregar no aplicativo como você está vendo aqui esse aqui é um o que a gente chama de um workflow no Orange cada bolinha dessa é uma atividade que você vai executar e ela transfere os dados resultantes da ação dela para a próxima bolinha tá certo? então a gente começa aqui com a leitura de um conjunto de dados que são chamados dados de treinamento então essa bolinha ela serve para você ler um arquivo depois eu vou apontar também para um outro vídeo que eu ensino em mais detalhes do Orange se você se interessar por ele tá? o que esse cara faz? eu indico um arquivo que nesse caso é um arquivo como a Separated Value e ele lê esse arquivo tá? aqui eu tenho uma outra atividade que mostra visualmente o resultado da leitura se você quiser fazer uma inspeção visual então eu abro aqui ele já mostra o que ele leu e ele tá mostrando aqui a tabela que basicamente são sintomas daquela forma que eu mostrei sendo que o único que é diferente é que o Yellow ao invés de ser Tongue Color eu coloquei Yellow Tongue True ou False certo? aqui no final eu tenho então cada um dos atributos né? das características e os valores e eu tenho o diagnóstico final e tem essa coluna aqui se tem doença ou não que eu não vou considerar nessa análise tá? bom aí eu tenho essa outra atividade aqui que ela recebe como entrada de dados a tabela e é onde eu faço o que a gente vai chamar de Feature Selection né? então eu vou escolher quais são as características que eu quero analisar que vão ser usadas no caso seja pro treinamento seja na hora que eu for usar o meu modelo então essas daqui vão ser usadas como entrada pra classificação tá certo? lembram daquele modelo que eu mostrei? tem a entrada o classificador e a saída e a minha saída é o diagnóstico então essas são as características de entrada e essa é a saída tá? eu tenho aqui essa atividade que ela vai fazer o que? ela vai fazer aquele processo que eu expliquei nesse vídeo que é construir a minha árvore certo? então a árvore não existe ele vai pegar os dados que são de treinamento vai usar esses dados pra ir fazendo aqueles splits aquela coisa que a gente estudou e montar a nossa árvore a técnica que ele usa aqui na documentação diz que é uma técnica interna aqui do software não é? então eu não sei dizer exatamente se é uma dessas técnicas que eu descrevi aqui mas você vai encarar isso aqui mais como um exemplo de prototipagem visual a saída então ele vai montar aqui a minha árvore montou eu tenho aqui um visualizador de árvore então ele vai mostrar visualmente a árvore tá certo? e aqui vocês estão vendo aquilo que a gente estudou você vê aqui no nó embaixo ele mostra qual foi o atributo que ele escolheu dedinho tremendo trembling finger e aí tem falso verdadeiro no verdadeiro ele chegou a uma classe aqui que é um nó final que é byte deficit tá vendo? aí tem yellow tongue chest pain parálise e aqui ele chega a classes finais que são os diagnósticos então ele vai pegando os atributos vai tomando as decisões e chega nos nossos finais tá certo? bom agora nessa outra parte aqui eu uso a árvore pra fazer a classificação pra fazer o diagnóstico certo? então essa bolinha de cristal aqui eu não sei se é um negócio bem escolhido é uma vez que eu tenho o meu modelo eu injeto aqui e ele vai executar esse modelo num classificador de verdade tá? como é que esse classificador vai funcionar? bom eu tenho um segundo conjunto de dados esse não é o de treinamento é uma outra tabela diferente daquela primeira lembre-se que os dados de treinamento eles não podem ser usados agora tá certo? porque eles estão viciados eles foram usados pra construir a árvore é um segundo conjunto de dados que eu separei e que eu posso usar pra teste por exemplo ou podia ser já o material de final então o que eu vou fazer eu vou pegar esse conjunto de teste aqui de validação e vou colocar aqui e vou pedir então vamos ver esse conjunto qual é é aqui o arquivo e esse aqui ele vai mostrar o que tem no arquivo basicamente ele tem pra cada linha um conjunto de sintomas que são os meus atributos mas não tem o diagnóstico porque ele quer justamente que a minha o meu algoritmo faça classifique né produz o diagnóstico então ele vai injetar aqui nessa nessa atividade que é essa bolinha aqui e aí o que ela vai fazer ela baseado nesse conjunto de sintomas ela vai aplicar na árvore de decisão vai descer lá naquela arvorezinha e vai emitir o diagnóstico que é a minha classificação e é isso então isso é o que eu queria mostrar pra vocês então a gente vai concluir agora os slides aqui tá certo então a gente viu de uma forma geral um exemplo uma estratégia pra fazer o que a gente chama de classificação pra que a gente entenda o problema de classificação então a gente viu o que é uma classificação que é você vai ter ali isso aqui já é o classificador em funcionamento você vai ter um indivíduo de entrada que tem um conjunto de atributos e você vai passar pro modelo de classificação que no nosso exemplo aqui foi uma árvore de classificação e você vai gerar uma classe pra aquele indivíduo não é? como eu falei pra vocês tem muitos outros métodos e mesmo árvores eu mostrei só uma pequena fração do que existe em árvores tá certo? e além disso há outros métodos a intenção aqui que não é mostrar exaustivamente o que você pode fazer e sem contar que existem aqueles classificadores que reúnem como por exemplo o Randall Forest reúne várias árvores e faz um sistema de votação pra escolher a melhor então tem métodos que juntam outros pra fazer a classificação tá certo? e isso a gente no próximo vídeo a gente vai ver mais uma estratégia mas a ideia aqui é trazer pra vocês essa visão geral obrigado o que é a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver